Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue de variado, Liu Koff na voz, Liu Koff na voz, aí se mais falso que nota real, corrente brilhando, relógio estralando, copo cheio e armado até os dentes, agradecendo aos 548 inscritos, romou a mil variado pra bugar o sistema. Se você quer react no cantor, ou lançar sua música, ou react na sua música, esse canal foi feito pra você, não cobro nada, só peço que você se inscreva, ative o sininho e vem fazer parte da gangue, e sem demora, roda a vinheta. E traz pra vocês aí mais um react que pediram no canal, é... O quem pediu foi Viancine, cara, pediu pra reagir ao Client X Drip Lego, bora ouvir sessão em 3, em 2 e em 1, quanto rola o som aí, nós bebê aqui, bora ouvir sessão do moleque aí. Achei a rola, hein? Aí, eu vou melhor. Client X Drip Lego, bora ouvir sessão do moleque aí. Fica gelando, parece Viancine, mas aquela roubada é 20 barra zero. Roda na cinta, comeu, corta um bolo e dinheiro, comida é a coisa que eu quero. Chega de Drip, com fuzco amarelo, mano. O meu carro tá ficando bem, eu só ando rampando, já viro o aérico. Mano, o volante, com a cara de sério. Primeira do quarto, depois do Segipe, mano, daqui a pouco eu construo o império. Tu tá chegando na Instacazera, tu quer botar medo, mas eu sou sério. Quer intimidar com a voz de gazela, eu quero intimidar com a voz de gazela, eu quero intimidar com a voz de gazela. Telefone V, pergunta mensagem, já tá dando no Zika. Tamo chamando pra eu comer pizza, mando um mole de skate na pista. O cara se age, essa porca tem origem. Porta o skate, porta o skate, está com muita mensagem como Isa Luisa. Mano, o dia, eu sou lá, o velho de exa, olha essa mina, roda pra cá. Eu tenho que adicionar mais letra nessa música. Se ela acabar, mano, ninguém escuta, eu tenho que adicionar mais letra nessa música. Se ela acabar, mano, ninguém escuta, eu tenho que adicionar mais letra nessa música. Se ela acabar, mano, ninguém escuta, eu sabe de melhor, o dia fone na mão. Ainda por cima, esse bote chifão, aquele moleque cheio de subac, ainda por cima, é diferentão. Seu amiguinho ficou bravinho, mas o quarto não passa do chão, vou logo avisando, não tem apanagem ou não. Pega o meu padrão, esse tal, eu tô sentado, eu tô levando dois cheios de unhão. Com esse dinheiro, eu comprei um jantinho, mano, eu tô louco pra ir pra Milão. Comprado um foguete, saí do Brasil, do Corona, mando daqui a pouco, vou parar e botar. Era um dia, não tem usa muito, na verdade, isso era um cruma que vedou. Paca, ela quer falar, colou na minha casa de uísque celular. Ipa, ipa, ela olhou pra mim, perguntou se eu era o tal do Gletch. Mano, na moral, eu só colo de Louie, 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 lendo um Gibi. Eu chego na escola de baita BMX. Mano, eu só colo com a camisa da Louie, lendo um Gibi, mando um Moli. Mano, eu só colo com a camisa da Louie, lendo um Gibi, mando um Moli. Drupal, nega, eu tô congelando, parece um boneco, mas aquela enrubada é 20 barra zero. Roda na sede, comi, corta um bala de dinheiro, comida é a coisa que eu quero. Chega de drip, com fuzco amarelo, mano, o meu carro tá ficando banho, solando, rampando. Já virou aéreo, com a mano, volante, com a cara de sério. Primeira do ano, depois do Segipe, mano, daqui a pouco eu construo um império. Tu tá chegando na lista, casalha, tu quer botar medo, mas eu sou sério. Quer intimidar com a vó de casalha, eu quero intimidar com a vó de casalha, eu quero intimidar com a vó de casalha. Drip, lego, clint, x, tá aí, vim, cine. Você pediu, nós trouxemos o react. E vamos ao análise, cara. Molequinho, que som é esse? Que vibe, cara, que vibe, cara. O molequinho aí tá detonando, cara. Que som, rap lego aí, sensacional. Qualidade perfeita. Ali, clipezinho gravado, acho que na casa dele, se eu não me engano. Dá pra ver que é na casa dele ali, sensacional. Letra simples, mais chiclete, refrão, chiclete, cara. Instrumental tá pesado. Instrumental tá sensacional. Cara, a letra, a voz dele aí encaixou. O beat, cara, encaixou perfeitamente aí. Mais um som de qualidade aqui no canal variado da NET. Se você gostou, já sabe, desce, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho rumo a mil variado pra bugar o sistema. Fica com Deus e não esqueça. Quer vídeo? Quer lançar música? Esse canal foi feito pra você. Fui! Boa noite. E não esqueçam, a vida é... E não esqueça. E não esqueça. E não esqueça. E não esqueça.